Se vai à primeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho qualquer São os grupos de Capaquinhos de Penha-Garcia Acompanhados pela Fadista Aldir Estrença Reical Maria E coordenados pelo maestro Janko Montes Que estão a animar o recinto da Sra. Mercos Fico desse lado também para ver e ouvir A performance do grupo de Capaquinhos A Bateja-Garcia É um bem sabedura Não se é tal O que era visto É uma moça que é bonita Se ela chora Se ela grita Não caberá de nascer É como a maçã madura Na quinta do padre Cura todas a querem comer Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à primeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho qualquer Porquê de amante Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à primeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porque Se vai à primeira grande Eu tenho uma carta escrita Eu tenho uma carta escrita Tocamos um tema agora Ali da zona das ilhas Pezinho da vila E vamos tocar muitos temas Aqui da nossa zona Quer de Danha Quer de Castelo Branco Na esperança que gostem Está bem Então O nosso segundo tema Qual é que é? O nosso segundo tema É um tema Cantado Por uma Grande amiga minha Uma grande profissional Com uma grande voz Ao qual vos pedia Uma grande salva de palmas Para a Raquel Maria Que vai tocar E cantar o tema Oliveirinha da Serra Espero que gostem Está bem? Vou tocar também Está bem, está bem É lá Hoje é que vai Não sei o que vou tocar Mas Vou fazer de conta Que vou tocar Muito bem Então vamos lá As palminhas Esta é uma música Que me diz muito Porque foi com ela Que eu comecei a cantar Devia ter os meus Cinco, seis anos Ainda mal sabia Que algum dia Viria a ser fadista E que estaria aqui Na Senhora de Mérculos A cantar com os Cavaquinhos de Penha Garcia Então muito boa tarde Castelo Branco Boa tarde Não é de Castelo Branco Mas não interessa Boa tarde Ora então Vamos lá Bater umas palminhas E cantar Oliveirinha da Serra Com água força Oliveira da Serra O vento leva a flor O vento leva a flor Oliveira da Serra O vento leva a flor Oliveira da Serra Oliveira da Serra Oliveira da Serra Oliveira da Serra O vento leva força! O vento leva Qual é que é? O e o ai Que lindos! Como é que é? Outra vez! O e o ai O e o ai Para o pé do meu amor Oh, Oliveira da Serra, o vento leva a ramada Oh, Oliveira da Serra, o vento leva a ramada Oh, e oh, ai, só a mim ninguém me leva Oh, e oh, ai, para o pé da minha amada Oh, e oh, ai, só a mim ninguém me leva Oh, e oh, ai, para o pé da minha amada Vocês são muito lindos, muito afinados, sim, senhora Então agora também é uma que vocês conhecem bem Uma ali para os lados do Alentejo Eu ouvi o Passarinho Vocês sabem? Então façam o favor de cantar connosco Oh, e oi, oi, oi Bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Maria Bota Bota A CIDADE NO BRASIL 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 Relembrando Arlindo Carvalho, um dos poetas da Barabaixa, este belíssimo poema, este hino a Castelo Branco, que me acompanha desde sempre, mas principalmente desde 2018, estas saudades da beira que fazem parte da nossa canção ao Castelo Branco, ao Castelo Branco, então cantemos este hino à nossa cidade que Arlindo Carvalho deixou para nós. A CIDADE NO BRASIL O Castelo Branco, o Castelo Branco, Relembrando o cimo da serra, Relembrando o cimo da serra, Ai quem nasceu lá em castelo branco, Não é o cimo da serra, Não é o cimo da serra, Eu nasci na beira, sou mulher pequena, Sou como granito, bairro, rija e morena. Eu nasci na beira, sou mulher pequena, Sou como granito, bairro, rija e morena. Meu bem quem me dera nos altos montes, Andar ao sol todo dia, Andar ao sol todo dia, Beber água fresca lá pelas fontes, Cantar do branco todo dia, Andar ao sol todo dia, Coração da serra, Coração da serra, não é o cimo da cidade, Só na sua terra, se senta à vontade. Eu nasci na beira, sou mulher pequena, Sou como granito, bairro, rija e morena. Música 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 Obrigada. Como é Castelo Branco, estão a gostar ou não? Muito, ainda bem, sim senhora. Agora vamos tocar um tema muito tradicional, bastante tradicional aliás, é bem mais velho do que eu e chama-se Maneio. Quem quiser pode cantar, esteja à vontade, está bem? Com vocês Maneio. Tens que dizer aquela parte é quando se queixam, não é? Não, essa parte não. Desculpa Miguel. Desculpa Miguel. Desculpa Miguel. Desculpa Miguel. Não te encostas à barreira, que a barreira deita pó. Encosta-te à minha beira, sou solteiro do irmão só Ai, agora é que meu braneio, é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Ai, agora é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Esta roda está parada, por falta de manolô Ciga a roda para adiante, quem manda é meu amor Ai, agora é que meu braneio, é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Ai, agora é que meu braneio, é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Eu venho da linda março, vou regar um aranjão Ainda que trago uma folha, não a sua dentão Ai, agora é que meu braneio, é que meu braneio, é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Ai, agora é que meu braneio, é que meu irmão Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo E como este homem, já agora quero pedir uma grande salva de palmas Para o grupo que tenho atrás de mim, mas não está atrás de mim na verdade Estão ao meu lado, porque sem músicos ao meu lado não seria possível eu cantar E portanto uma grande salva de palmas para o grupo de cavaquinhos de Penha Garcia E então como o Alexandre não é de se ficar só pela música tradicional Ele, como sabe que eu sou fadista, gostou então de entrar com os cavaquinhos também pelo mundo dos fados Este foi um dos primeiros fados onde ele se aventurou a fazer uns arranjos E portanto então para vocês, com um belíssimo fado que foi eternizado pelo Max Rosinha dos Limões Ora vejam só se fica bonito o fado cantado e tocado com cavaquinhos Então vocês que eu faço uma zoneta que faz moraxe Então... Ok Então... Lá em mim Tá bom Quando ela passa, franzira cheia de graça Há sempre o ar de chalaça E o céu da ar, feita e saio Lá vai Catita, cada dia mais bonita E o seu vestido de chica tem sempre um ar domingueiro Calsa ligeira, alegre namoradeira A sorrir para a rua inteira Vai semeando os olhos Quando ela passa, vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A rocinha dos demônios Quando ela passa, junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver ver o meu fim Ao ar gaiato, ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa, apregoando os limões A sós com os meus botões No pão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Quando ela passa, apregoando os limões A sós com os meus botões No pão da minha janela No pão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela E depois caso com ela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Que estou branco? Vamos agora tocar um tema Que já há muitos, muitos, muitos anos Que não se costumava tocar Vocês já ouviram falar? Com certeza Ouviram que se calhar já há muito tempo Que não ouviram Mas o comboio da Beira Baixa Diz-vos alguma coisa? É velho como o arroz É bem verdade Mas há quanto tempo não ouve? Ah, isso é uma coisa Você cantar ou ouvir é diferente, não é? Mas então É isso mesmo Vamos tocar então o tema Chamado o comboio da Beira Baixa Está bem? Tem 24 janelas Tem 24 janelas Nem mais nem menos Os modernos agora já têm mais Então lá Espero que gostem do tema Está bem? Obrigado Olha lá Olha lá Ok, alguém me dá um dom menor? Ah, não deixa eu fazer a entrada, ok, tá bom. E o comboio da Beira Baixa E o comboio da Beira Baixa Tem vinte e quatro janelas, ai, tem vinte e quatro janelas. E o comboio da Beira Baixa E o comboio da Beira Baixa Tem vinte e quatro janelas, ai, tem vinte e quatro janelas. Mais abaixo, mais acima, ai, mais abaixo, mais acima, meu amor vai numa delas, ai, tem vinte e quatro janelas. E o comboio da Beira Baixa E o comboio da Beira Baixa Um comboio de um ladrão, ai, o comboio de um ladrão. Devaste e não trouxestes, ai, levaste e não trouxestes E o amor da estação, o pai, o comboio de um ladrão O comboio da beira baixa, e o comboio da beira baixa Tem vinte e quatro janelas, ai, tem vinte e quatro janelas Mais abaixo, mais acima, ai, mais abaixo, mais acima E o amor vai numa delas, ai, tem vinte e quatro janelas E o comboio da beira baixa, e o comboio da beira baixa Com alguns enganos, mas pronto, ainda é muito presente a música Gostaram ou não? Muito bem Agora, o que é que se segue? Hã? Agora vamos tocar um tema chamado gota de água, conhecem? É mais moderno, é mais modernozinho Então vamos lá Podemos cantar os dois Vamos lá ver se eu sei isto de cor Não sei, não sei, sou sincero É tudo corte, quem é malta? Vamos lá Fui a fonte de beira água Fui a fonte de beira água E achei um raminho verde Quem eu perdeu, quem eu perdeu, quem eu perdeu, quem eu perdeu, quem eu encontrei, a sede Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu vou socorrer De bem? Entre pedras e pedras Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de a ver Fui à fonte beber água Achei um ralinho verde Quem eu perdiu-te amores Quem eu achou-te a sede Tá no barotinho de água Desce que eu e socorrer Entre pedras e quadrinhas Entre pedras e quadrinhas Alguma vontade a ver Alguma vontade a ver Quero mudar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Debaixo da oliveira Não se pode namorar Porque foda-me e urinha Porque foda-me e urinha Não deixa passar o ar Quero cantar como a rola ninguém canta Que foda-me e urinha Que foda-me e urinha Dá-me uma gotinha de água Dessa que eu e socorrer Entre pedras e pedra-me e urinha Entre pedras e pedrinhas Quero cantar como a rola, ninguém canta. Obrigado. 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 Chapéu preto. E agora veio o chapéu preto. Qual é que foi a senhora que me pediu o chapéu preto? Então venha cá cantá-lo. Venha cá. Ando cá. Ela canta daqui. Olha, aquela senhora estava preocupada consigo. Não entende nada. Não entende nada. Não entende nada. Não entende nada. É a embrela. É a embrela. É a embrela. Olha lá. Então vamos lá o nosso chapéu preto. E olha pessoal, estamos a chegar à nossa reta final. Está bem? Sim, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. A azeitona já está preta. A azeitona já está preta. Já se pode armar aos tordos. Já se pode armar aos tordos. Não. Tem que ser. Composно. Tem que ser. Tem que ser espétDA e sådanhas. . E olha lá, não tem que ser. Tem que ser. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor Quem me derá ser colete, quem me derá ser colete Quem me derá ser botão, quem me derá ser botão Para andar agarradinho, para andar agarradinho Junto ao teu coração, junto ao teu coração É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor Oh que lindo chapéu preto, oh que lindo chapéu preto Naquela cabeça vai, naquela cabeça vai Para andar agarradinho, para andar agarradinho Para gerudo meu pai, para gerudo meu pai É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor Agora são eles, mais prontos e verão É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É mentira, é mentira sim senhor Vamos lá, que está branco Eu nunca pedi um beijo, quem me der foi meu amor Não se ouve nada, mais alto É mentira, é mentira É mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo, quem me der foi meu amor É mentira, é mentira, é mentira sim senhor É no caso de um beijo, quem me der foi meu amor Muito obrigado Bem-ajam Foi bonito ou não foi? Bem-ajam Muito bem, olha, Raquel Desperto lá das pessoas Porque também vamos ter mesmo que ir embora E vamos tocar mais outro tema E é o tema Epá, tínhamos mais dois Mas o problema é que o tempo está a apertar Pois, mas importa o meu Eu ainda tenho que ir para Lisboa Eu ainda tenho que ir para a Vila Nova da Barquinha Portanto Então olhem Temos os nossos prazeres Obrigado por estarem aí Mesmo ao sol, está bem? É sempre bom ter esse apoio Segundo o nosso trabalho Orquestra Tradicional Cordenhas da Beira Baixa Cavaquinhos de Penha Garcia Raquel Maria Façam gosto na nossa página Para saberem onde é que nós vamos estar a atuar E portanto é sempre precioso o vosso apoio Um bem-aja a todos aqueles que já nos acompanham E bem-vindos Aqueles que são novos nas nossas páginas Gratidão a todos aqueles que mesmo ao calor Se mantiveram por aqui Gratidão a todos Mais uma vez uma salva de palmas para o grupo de Cavaquinhos de Penha Garcia Obrigada Bem-aja à Beira Baixa TV Bem-aja aos nossos amigos do som E bem-aja ao nosso maestro Uma grande salva de palmas Alexandre Pontes Obrigado As nossas palmas são vossas E esta é dedicada a vocês Bem-aja a todos Então a última para a gente sair daqui bem animada Vamos tocar e cantar o Malhão Malhão Conhecem? Então vamos tentar fazer aqui um ensaiozinho Pode ser? Então fazemos assim Oh Malhão Malhão Oh Malhão Malhão Oh Malhão Malhão Comer e beber Outro ritim-tim Passear na rua Como é que é? Comer e beber Outro ritim-tim Passear na rua Como é que é? A minha guitarra passa Isso mesmo Estou afina disso Quem? Então vamos lá então Pode ser disso Dois sol Dois sol Yes Primeiras três pancadas Em sol Puxa que esta é para acabar Vamos embora Vem Oh Malhão Malhão Que vida é a tua Oh Malhão Malhão Que vida é a tua Comer e beber Outro ritim-tim Passear na rua Comer e beber Outro ritim-tim Passear na rua Oh Malhão Malhão Quem te deu as botas Oh Malhão Malhão Vocês Quem te deu as botas Foi o Caxarim Foi o Caxarim Que nas pernas tortas Foi quem? Foi o Caxarim 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 Que nas pernas feias Foi quem? Foi o Caxarim 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 Oh Malhão do Sul Quando o mar está bravo, quando o mar está bravo faz uma honra ao sul Oh Malhão, Malhão, oh Margarininha Oh Malhão, Malhão, oh Margarininha Tu eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Eres quem? Eres do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Agora sim. Eres do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Puxa o cheiro. As pombinhas da Catrina lhe andarão de mão em mão. As pombinhas da Catrina lhe andarão de mão em mão. Foram ter a Quinta Nova ao Pumbal-se. Foram onde? Foram ter a Quinta Nova ao Pumbal-se. Foram como Sérgio é o Laquinta da Rua e. Foram como Sérgio é o Laquinta da Rosarinha. Minha mãe mandou a cor, eu partia cantarinha. Minha mãe mandou a cor, eu partia cantarinha. Oh, minha mãe não me bata que eu ainda sou pequenina. A minha mãe não bate, que eu ainda sou pretaíra Minha mãe mandou-me a ponte, eu parti a cadeirinha Minha mãe mandou-me a ponte, eu parti a cadeirinha Lá em cima está o tino lindo lindo, cai embaixo está o tino lindo logo Lá em cima está o tino lindo, cai embaixo está o tino lindo logo Juntaram os surfeitos à esquina, tocar a tua sentina, dançar o sol e dó Juntaram os surfeitos à esquina, tocar a tua sentina, dançar o sol e dó Tomar a bonita, fumar, ai eu gosto da sua pequena Tomar a bonita, fumar, ai eu gosto da sua pequena É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena E agora sim, como é que é a zumba-neca-neca? Ora zumba-neca-neca, ora neca-neca-neca-zumba Onde há a boneca-neca-toda-noite-ca-tra Onde há a boneca-neca-toda-noite-ca-tra Onde há a boneca-neca, ora neca-neca-zumba Onde há a boneca-neca-toda-noite-ca-tra Concerto finalizado com a atuação do grupo de Cavaquinhos de Penha-Garcia E aqui integram a Orquestra Tradicional Cordinhas da Barabaixa Eu não vou perder tempo, é massa humana que aqui se pode encontrar E que está a aplaudir este excelente grupo de músicos Raquel, bem-vinda Olá Francisco Foi de bom agrado que aceitaram este convite e como é que correu? Foi fantástico, foi maravilhoso Para já estarmos aqui ao pé de uma das santas da nossa cidade O concerto é sempre abençoado Estar com gente maravilhosa, com quem já tanto aprendi é sempre magnífico Relembrar as músicas que são tão nossas também Estar com o Alexandre é sempre uma mais-valia Bem-haja a vocês por estarem sempre do nosso lado a divulgar o nosso trabalho O que mais posso dizer? Que estejam atentos à nossa página Raquel Maria, Orquestra Cordinhas da Beira Baixa Para estarem atentos às novidades Podemos esperar boas Claro que sim, podemos esperar boas Tanto a nível da orquestra Como a nível do meu trabalho a nível pessoal Onde o Alexandre também me acompanha Portanto como fadista Acaba eu também por ser já um pouco E portanto estejam atentos para as novidades que vão sair E para vocês uma grande gratidão para Baixa TV Nas maiores felicidades Raquel, muito obrigado E vou também aproveitar para falar com o Alexandre Pontes Alexandre, olá Gostava que nos fizesse um balanço de como é que correu esta atuação Um dia duplamente abençoado e a manter a tradição É verdade Portanto o mais importante aqui Boa tarde a todos, quem nos está aí a ver em casa O mais importante aqui é mantermos as tradições Bastas de calor, ainda tivemos sombra Já não foi muito mal Mas acaba sempre por ser um concerto um bocado improvisado Isto é, não é aquela métrica de um concerto Ou mesmo assim a sério Portanto o reportório é sem escolhido Consoante o número de população que temos à frente As letras é um bocado desafiosos Para manter a atividade entre o público e nós Portanto é um concerto assim um bocado mais Mais arruaceiro, por assim dizer, não é? Mas faz parte aqui também da nossa tradição Da Senhora de Mérculos Fazer as coisas um bocado assim ou improvisa, não é? Mas correu bem, foi giro As pessoas gostaram E nós sentimos-nos bem quando as pessoas realmente Se sentem satisfeitas com o nosso trabalho E esperemos que cá estejam para o ano Muito obrigado Alexandre Pontes Boa continuação Uma rumaria que vai ter continuidade durante a tarde E que também, como eu indiquei, só irá terminar mais à noite Com o lançamento do fogo de artifício Às 21h, não esquecer Ainda vai haver recitação do Terço do Rosário na capela Seguida da procissão E à noite a festa termina em grande Com o lançamento do fogo de artifício Por agora ficamos com a atuação Do grupo de Cabequinhos de Panga Garcia Se não teve a oportunidade de assistir A esta maravilhosa atuação destes músicos É só voltar atrás nesta transmissão em direto Da Beira Baixa TV É só voltar atrás nesta transmissão em direto O que é o dia inteiro? O que é o dia inteiro? É o dia inteiro?